Uma calça dessa que eu faço aqui Aqui por R$2,30. Lá em Toro Tama é R$3,00, R$3,50. Tem peça em Toro Tama que eles pagam R$6,00, R$6,50. Aqui não. Se eles vêm pagar aqui é R$3,00, R$3,50, R$3,80. Tem patrão que chega aqui, eles botam as peças meio que ele tá ali. Eles apertam numa qualidade que então tem deles que chega aqui, precisa botar uma etiqueta, fazer alguma coisa que tá terminando. E eles ficam no pé. Vai demorar, vai demorar. Não, já que um pouco sai. Aí você tá sem tomar café, nem o café você toma. Já nasceu na costura, né, que estão crescendo no meio delas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí